Independência, Lucas Prato faz 1 para o Atlético, 0 para o Colo-Colo, o Galo precisava vencer por 2 a 0, teve um pênalti que Guilherme bateu, o goleiro tocou na bola que ainda bateu na trave e nas costas do goleiro. Mas depois o Guilherme tocou para Rafael Carioca, que acertou esse chute lindo, golaço do Galo, o Eu Acredito venceu de novo. O Atlético está classificado ao lado do Independiente de Santa Fé, que venceu por 3 gols.